Combater as portas no embate entre Hakari e Itadori, o círculo se fecha para que eles consigam arrumar aliados para o jogo do abate. As coisas não parecem nada boas para Itadori e companhia, porque nem Kirara e nem Hakari querem ouvir o que eles têm a dizer. E ficam incrédulos com a informação de que Satoru Gojo foi selado! E vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 156 de Jujutsu Kaisen. Sim pessoal, vamos aqui comentar e discutir mais sobre esse capítulo, muitas questões, muitas coisas interessantes. O GG sempre bugando a nossa cabeça com os capítulos de Jujutsu e a gente vai discutir mais logo depois de você deixar o seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Participe lá do Discord, porque a gente sempre está conversando, trazendo novas teorias, trazendo spoilers sobre Jujutsu Kaisen, sobre outras obras que eu tenho certeza que se você acompanha Jujutsu, você deve ler e acompanhar outros animes e mangás. Você também pode se tornar membro aqui do canal e nos ajudar com planos a partir de 1,99 mensais, patrocinando assim os nossos conteúdos na plataforma. Você pode nos fortalecer e ajudando assim o Geek Brasil. É claro, vai comprar água lá na Amazon Pace com carinho e comprar através dos nossos links, porque assim você ajuda a gente com aquela comissãozinha que faz tanta, mas tanta força. Bom, o capítulo começa logo com o Fushiguro notando uma estrela à cruz desenhado em seu coelho. Ele também observa que existe uma estrela à cruz escrita na porta onde Itadori e Hakari estão lutando. Ele também pede para que Panda verifique o seu próprio corpo e eles encontram a marcação da estrela Imai, além de Fushiguro também ter uma estrela à cruz em seu corpo. É interessante notar esses detalhes, porque o Fushiguro acabou utilizando essa técnica no final do capítulo passado. Ele jogou uma porrada de coelho das sombras ali para a Kirara, para que a personagem pudesse utilizar a sua técnica ali naquele local. E assim ele poder identificar qual era a técnica amaldiçoada dela. Então isso não foi algo aleatório ou coisa do tipo. A gente percebeu que depois vários coelhos tiveram o tipo de marcação. Ele já tinha notado esse tipo de marcação na personagem. Agora ele percebeu qual era a marcação e assim ele passou a traçar ali um plano para combater a técnica amaldiçoada da garota. E todas essas construções vai demonstrando que a gente já observava durante toda essa batalha entre Fushiguro e Panda versus ali a Kirara. De que ela estava marcando ali os seus oponentes, que ela estava marcando também as sombras do Megumi. Mas para qual objetivo, para qual situação que a personagem estava fazendo isso? Então ele descobre que a técnica da Kirara usa a constelação no Cruzeiro do Sul como um motivo. Agradecendo então a Tsumiki em sua mente por lhe contar sobre isso. Basicamente o negócio é que eles podem marcar a energia amaldiçoada com o nome das estrelas. E para se aproximar ali de outro corpo marcado, eles tem que ir na mesma ordem que a distância que as estrelas estão da Terra. Então vemos a ordem de que Imai é a mais distante de todas. Depois a Cruz, Mimosa, Guinan e Gacruz e as estrelas do Cruzeiro do Sul sim tinham nomes. E é interessante porque a gente começa a observar esses lances e na fala de como a Tsumiki acabou ensinando ali o Megumi. E que talvez seja algo ali conectado ao ponto de ela estaria ensinando ele alguma matéria ou coisa do tipo. envolvendo as estrelas e aí ele realmente conseguiu identificar isso. Mas o mais interessante é que o Cruzeiro do Sul é uma constelação que só dá para ver no Hemisfério Sul do Mundo. Não dá para ver no Hemisfério Norte. Então o Japão fica no Hemisfério Norte e acaba sendo algo bem contextualizado ali. De uma dinâmica que a gente gosta de ver aqui no Brasil. Temos uma grande representação realmente do Cruzeiro do Sul. Porque eu acho que é a maior área territorial do mundo, o Brasil, que é o lugar onde você consegue ver o Cruzeiro do Sul. Então é uma representação bem interessante da forma como a Kirara tem essa energia amaldiçoada. E como a Tsumiki tem esse interesse também por constelações. A Kirara fica extremamente frustrada por causa do Megumi ter descoberto a sua técnica. E ao mesmo tempo um grande combate começa a acontecer. O fato é que ela realmente consegue utilizar a técnica dela de um jeito extremamente interessante. No fato de expelir e puxar os objetos e as coisas para cima dos seus oponentes. Inclusive até mesmo ela gera um grande embate ali contra o Panda. Mas o personagem consegue sair dessa, consegue se retrair dessa. E abrir um caminho para que o Megumi conseguisse chegar até ela. Para poder lutar contra ela ali de igual para igual. Mesmo sabendo já das consequências. Envolvendo a última estrela que ainda estava faltando. Para ele entender qual era a última estrela. Para ele então poder enxergar que a estrela que estava junto com ela. A marca que estava junto com ela. Para que a técnica realmente pudesse funcionar. Aí então podemos identificar 5 estrelas. Porque numa marca ali no chão. Em uma pedra. Estava a estrela Mimosa. E a da Kirara é Giran. Mostrando a marcação então finalmente das 5 estrelas em sua técnica amaldiçoada. Para que as coisas então marcadas com o nome de uma estrela. Se aproximem de outra estrela. Elas baseavam então estar nesta ordem. Essa ordem então é baseada nas profundidades ali das estrelas. Em relação a Terra. Mesmo que pareça estar em um único plano. Quando olhamos para eles. Eles naturalmente estão em uma profundidade. E uma distância da Terra. Na qual acaba sempre variando. Então né Gege. Para que facilitar né. Para que facilitar né Gege Otomi. Se você pode dificultar ainda mais e mais as suas técnicas. O interessante sempre de Jujutsu Geising. É que ele pode forçar a gente. O mangá e a obra. Pode forçar a gente a continuar aprendendo. O que é algo realmente interessante. É que eu nem mesmo sabia ali o nome de cada estrela. Dali do Cruzeiro do Sul. Nem mesmo fazia ideia. De que cada estrela ali do Cruzeiro do Sul tem um nome. Aqui no Brasil tem um nome né. Claro. E no Japão eles chamam de outro nome. Para dar um pouco mais de identificação para eles. Na sua cultura. Eu nunca mais vou olhar também ele para a cara da Mimosa de Black Clover. E ver ela com o nome de vaca agora. Além ali de olhar para ela e ver ela com o nome de vaca. Eu vou olhar ela também com o nome de uma estrela. Assim para que Fushiguro tenha ali o Acus anexado a ele. Para alcançar a porta que tem a Acus aplicada a ela. Ele deve passar por Mimosa e Guinan. Tendo então assim descoberto a maior parte disso. Fushiguro agradece a Tsumiki e vence a luta imobilizando a Kirara. Megumi diz que afinal tudo aquilo era mesmo o Cruzeiro do Sul. E acaba agradecendo a sua irmã. Fushiguro então é simplesmente capaz de derrotar a Kirara. Fazendo com que o cachorro divino pule nas costas da personagem. Megumi então imobiliza a garota e pede para ela parar de se mover. De se mexer porque ele precisa falar com ela com urgência. E assim o capítulo acaba. E aí pessoal? Depois ali que o Megumi tentar convencer a Kirara assim. Vocês acham o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer quando eles abrirem a porta. Na qual o Itadori está lutando contra o Hakari. Vocês acham que nós teremos o Sukuna se manifestando? Ou o Itadori ganhará o novo Best ofrendum? Sendo que é algo muito prático. Uma conexão ali do Itadori ali com o personagem. Já mostra algo ali. Uma conexão bem grande ali entre os personagens que pode acontecer. Ali envolvendo a novas alterações de memórias. E aí? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários aí quais são as suas apostas. Sobre a gente vai ter, sei lá, alguma aparição do Sukuna ainda nessa saga. Ou se a gente vai ter o novo Best ofrendum. Bom pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. O capítulo de Jujutsu estão um pouquinho mais dinâmicos, né? O capítulo bem mais rápido. Ali sobre essas cenas e também com transnações envolvendo Alpando e também o Megumi e Kirara. Formando algo bem engraçado, bem interessante. E também novas curiosidades. Se você não sabe o nome das estrelas em japonês. Agora você está sabendo por causa do capítulo 156 de Jujutsu Kaisen. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag A Técnica de Kirara. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos. Que a gente ainda vai comentando e vai discutindo cada vez mais sobre a obra aqui no canal. Fomentando ainda mais os nossos conteúdos. Isso é tudo pessoal! Valeu! Tchau!